Este programa é oferecido por Igrejas Novas de Alegria e também por León-Ontario-Províncial-Distrito-Cánsil. Alma-lu, Alma-lu, caminho, caminho, uma solução para ti. A esperança, sim, a esperança, sim, a esperança para ti. Olá e bem-vindo ao programa A Esperança. Gostaria que aprendêssemos hoje sobre a importância da fé na vida e na nossa jornada com Deus. Muitas vezes vivemos a colocar todo o peso da responsabilidade do que acontece na vida em Deus. Quando, na verdade, há aspectos da nossa caminhada que são da nossa responsabilidade. E a fé é uma dessas virtudes que é a nossa responsabilidade. Quando pensamos na importância da fé, ela é crucial, por exemplo, na nossa salvação. A salvação é recebida e vivida com base na fé em Jesus Cristo. Está escrito em Romanos 1, 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Cá está a fé. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Hoje, gostaria que aprendêssemos sobre a fé como um fator-chave que nos leva a alcançarmos o que Deus quer fazer na nossa vida. Quando você pensa no seu futuro, o que é que vê? Quando você pensa no futuro da sua vida, do amanhã, o que é que vê? Há pessoas que, respondendo a esta pergunta, conseguem ter uma postura e uma atitude de fé, de esperança, de confiança. Elas dizem, Deus é comigo, Deus vai-me ajudar no meu futuro. Mas outras já vêm a tudo cinzento e dizem, isto está uma desgraça, isto vai de mal a pior. E você? O que é que você diz sobre o seu futuro? O que é que você pensa? O que é que acredita? É que a fé é essencial para alcançarmos as promessas e os planos de Deus para nós. Algo importante a aprendermos é que não há ausência de fé sem consequências. Nos Evangelhos há vários exemplos de ausência ou de falta de fé. E as consequências que resultam dessa falta de confiança em Deus. Você deve recordar-se daquele momento em que Pedro vê Jesus a caminhar sobre as águas e pede para ir até ele. Pedro começa a andar sobre as águas, mas ao sentir o vento forte, ficou com medo e começou a afundar. Mas sentindo o vento forte, está escrito, teve medo e começou a ir ao fundo e clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, Homem de pequena fé, por que duvidaste? E está no Evangelho de Mateus capítulo 14. Por que duvidaste? A dúvida de Pedro o levou a afundar. A sua falta de fé o impediu de experimentar de forma completa o milagre de caminhar sobre as águas. Isto ensina-nos que então nós precisamos de uma fé ativa, pois segundo as Escrituras é uma fé em ação que gera resultados. A Bíblia fala-nos da história dos dois cegos no Evangelho de Mateus capítulo 9. Diz que partindo Jesus, dali, seguiram-no dois cegos, clamando e dizendo, Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos aproximaram-se de Jesus e Jesus perguntou-lhes, Vocês acreditam que eu posso fazer isto? Disseram-lhe os cegos, Sim, Senhor. Jesus tocou então os olhos deles, dizendo, Seja-vos feito segundo a vossa fé. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz, os olhos deles se abriram. A fé em ação gerou resultados significativos. A fé em ação produziu resultados poderosos. Quando a fé é colocada em ação, seja através de palavras, gestos ou a persistência, A persistência, ela gera resultados poderosos como curas, milagres e restauração. Como está a sua fé diante dos problemas que está a viver? Precisamos desta fé que vence o medo. Da fé que vence a dúvida. Da fé que acredita nas promessas das Escrituras. A fé que é persistente. E que tem uma visão do futuro segundo Deus. E este é o meu desafio para si. Que você tenha uma visão do futuro segundo Deus. Eu chamo-me Rui Nunes, pastor da Igreja Novas de Alegria, em Toronto. Venha visitar-nos. Estamos no 1653 do Danda Street West. Domingos pelas 10h30. Já sabe, esperamos por si. Este programa foi oferecido por Igrejas Novas de Alegria e também por Rio Nautário Provincial District Council.